Que é a versão topo de linha ASX Bom, o novo Cerato tem um novo design, ele tem essa tradicional grade aqui Que é o focinho de um tigre, característico da Kia A parte inferior você vê os faróis aqui de neblina com projetor, dando um visóio bem interessante Conceito muito parecido que a gente tem no Stinger também, a versão esportiva do modelo O modelo tem DRL em LED aqui, porém o canhão aqui é a lâmpada amarela com um farol alto aqui nessa parte também do modelo Notem que você tem a luz de seta aqui na parte inferior com esse design aqui mais exclusivo E aqui você tem a passagem de ar que chega ali na parte das rodas, né? Pra ajudar aí no coeficiente aerodinâmico, que é de 0,27 para este modelo A parte inferior você tem aqui um detalhe em Black Piano Nesse conceito aqui do modelo que vocês estão vendo, dando um visual bem interessante para o carro E ficando aqui bem diferente, vocês conseguem notar aí que tem um visual bem esportivo, né? O novo Kia Cerato, agora o 2.0, né? É um motor que a gente acredita que seja muito parecido com o do próprio Creta 2.0 Já que aqui a Hyundai pertence ao mesmo grupo Aqui você tem as rodas de liga leve Deste modelo, pneu 205, perfil 60, aro 16 Exatamente, é uma roda aí um pouco pequena, né? Pro perfil do carro A gente esperava uma roda de 17 polegados, por exemplo Tava um perfil um pouco maior pro carro Tem aqui esse detalhe, né? A parte inferior aqui Lembra que tem fria disco nas quatro rodas E aqui, retrovisor pintando a cor do carro com repetidor de seta posicionado aqui E o Kia tem um design aqui, né? A moldura do vidro aí, toda cromada Ficando bem de perfil Ele tem 2,70m de entre-eixo Realmente aí é um perfil É uma distância bem interessante Que é a mesma distância do antigo Cerato Porém o carro está maior Aqui mais de perfil com carro novamente Para vocês poderem ver o modelo Mais uma vez aqui Freio a disco nas quatro rodas E aqui na parte traseira Também bem interessante O conceito do modelo Já que você tem as lanternas aqui com visual em LED Porém a lâmpada de seta e de ré Fica posicionada aqui na parte inferior Notem que não há sensacionamento Mas você tem a câmera de ré posicionada aqui Então, ficando mais de traseira Vocês conseguem notar aí bem o visual do modelo Motorização aqui 2.0 flex E a saída de escape aparente Um detalhe aí que muitas pessoas Reclamam de alguns modelos E aqui deixou aí o escape aparente Notem o difusor aqui na parte inferior Também bem interessante Para este modelo Bom, vamos chegar aqui A abertura do porta-malas fica posicionada bem aqui Na câmera de ré E aqui o espaço traseiro O porta-malas do modelo aí Com o step Que é uma roda de liga leve também Para este carro Lembrando que ele vem importado doméstico O Kia Cerato Agora é mexicano Fechando aqui Chega aqui Parte traseira Acabamento todo em plástico duro Com esse acabamento aqui Soft touch Vidro elétrico nas quatro portas Com a maçaneta aqui cromada E esse detalhe aqui em black piano E a maçaneta aqui Não é cromada É um prato escovado na verdade Você tem apoio de cabeça Cinto de três pontos Para todos os ocupantes Com o apoio de braço Posicionado aqui Deixa eu ver se eu consigo Puxar para vocês Então aqui o apoio de braço Com dois porta-copos Vamos sentar aqui Mostrar para vocês aí A distância Que a gente tem aqui Realmente aí bastante espaçoso Saída de ar traseira Porém não há Uma entrada USB Ou enfim Uma tomada 12 volts Uma rápida passagem aqui Pelo console Mostrando os detalhes do modelo Com a iluminação aqui Amarela também Os puxadores aqui posicionados Lembrando que ele tem Seis airbags para essa versão Chegando aqui Mostrar aqui os detalhes Da parte dianteira Então esse acabamento aqui em cima Soft touch Aqui também é soft touch Aqui também Porém aqui plástico duro Aqui acabamento todo Soft touch também Com a costura aqui branca O vidro elétrico automático Apenas para o motorista Ajuste do retrovisor aqui Com rebatimento elétrico Detalhe prateado Que combina aqui Com a maçaneta do carro O ajuste de altura É simples Não é elétrico Mais uma vez aí Os bancos Para vocês Tapete escrito cerata Abertura do tanque Porta-malos ali posicionado Ajuste de iluminação interna E aqui controle de tração E estabilidade Um item de série Bom Chegar aqui Mostrar a parte interna Do modelo Então volante revestido Aqui em couro Com esse detalhe aqui Prateado E aqui em cima Em black piano A partida é por botão Então a gente pode Apertar aqui Ligar o carro Nesse sistema Que vocês estão vendo Então Pedal shifts Da transmissão aqui Automática De seis velocidades Com trocas aqui Pela alavanca Ou pelos pedal shifts Lembrando que você tem Os modos de condução Então aqui o Sport Nesse modo E aqui os outros modos Modo Comfort Modo Eco E o modo Smart Então são os modos de condução Então você tem os modos aqui Posicionado Na parte superior aqui É todo soft touch Nesta versão aqui Tanto nessa quanto na outra O console é todo soft touch Um palco do sistema de som aqui em cima Retrovisor fotocrômico Ar-condicionado digital Bizone Nesta versão que vocês estão vendo A outra não é Bizone Então aqui os detalhes Do ar-condicionado Ele vem com banco aquecido Motorista e passageiro Os modos de condução Aqui a manopula de transmissão Tem uma tomada Para carregamento rápido Uma tomada USB Para Apple CarPlay E Android Auto Uma tomada auxiliar E uma 12V Ali posicionada Mais uma vez O ar Bizone aqui A partida é por botão E a central multimídia Tem comandos rápidos aqui De rádio Parte de mídia aqui também Lembrando que tem Apple CarPlay E Android Auto Parte de checker home Então alguns ajustes Você pode ajustar tudo por aqui E o setup né A gente volta para a mesma tela Que a gente estava Aqui o ajuste de som Troca de áudio né Tudo aqui posicionado Tanto que você tem um detalhe aqui Em prato escovado né Dando um visual bem interessante Porta-luvas aqui do modelo Também aí mostrando Os detalhes para vocês Porta-copos Aqui um apoio de braço Com mais uma tomada USB De carregamento rápido Fica posicionado aqui Esse apoio de braço Não é corrediço Você tem aqui né Ele soft touch Freio de mão simples Esses detalhes né Aqui Esses detalhes E Iluminação amarela É O Cerato não veio Com teto solar A Hyundai fala A Hyundai não Desculpa A Kia Fala que futuramente Aí quem sabe Eles possam trazer Como um opcional Aqui tem iluminação Posicionado Aqui Mais uma iluminação Com a esteira né Fica aqui posicionado Esses detalhes Aqui para vocês Eu vou deixar o carro Acesa agora Que eu vou mostrar A iluminação E também vou mostrar Agora a motorização Ah um detalhe Que eu esqueci de mostrar Para vocês É que ele vem aqui Com as pedaleiras né Nesta versão aqui E as saídas de ar São redondas Nas partes laterais Aqui né Com esse visual Um pouco diferente Então Vou chegar aqui Para eu mostrar A motorização Para vocês Então aqui você tem Um motor 2.0 Aspirado De até 167 cavalos De potência Quando abastecido Com etanol Cerca de 20 kg De torque máximo Também Detalhes de transmissão 6 velocidades 0 a 100 agora Está na descrição Do vídeo E velocidade máxima Também Então aí O motor que a gente Julga que seja O mesmo Do novo Creta Então Fechando Vamos distanciar aqui